Obrigado, presidente. Primeiro, acho que para deixar bem enegrecido aqui entre nós, acho que tem uma unanimidade aqui, de que somos todos contrários ao terrorismo, e ainda bem, e de que ninguém vai vir fazer moção com o objetivo de querer atribuir a algum vereador dessa casa, algo que não é. E eu reitero, quem assim fizer, responderá, porque ninguém aqui defende terrorismo. Aliás, tem terrorista em Israel, tem terrorista na Palestina, e no Brasil, por exemplo, tem um terrorismo que caberia uma nota dessa casa, o vereador Renato aqui fez meia-culpa, por exemplo, podemos construir uma moção, vereadora Rose, vereador Rafael, vereador Juliano, uma moção, por exemplo, contrária ao que deputados estão propondo na Câmara Federal, que proíbe a união homoafetiva. Podemos, deputados da extrema-direita, já que se quer polarizar. E aí eu quero ouvir dos colegas vereadores, quem é contra o casamento homoafetivo, porque isso é uma realidade da sociedade. Estamos num período pré-eleitoral, aí eu quero ver quem é candidato a um cargo, a outro, que diga para a sociedade caxiense, se é contra o casamento homoafetivo. Vamos para esse debate. Eu sou contra qualquer terrorismo, seja do Hamas, seja de golpista no Brasil, que quer explodir aeroporto, mas sou contrário a uma nota mal redigida, que é parcial, e por isso, no momento oportuno, votarei contrário. Obrigado, presidente. Obrigado. Obrigado.